O evento reunirá feras da modalidade e será o primeiro torneio após a retorna do skatepark. Aqui em Linhares já é grande a turma que pratica este esporte. Mas o intuito do evento, além da diversão, é divulgar o skate e torná-lo mais conhecido entre os linharenses. Olha, aqui em Linhares a gente tem bastante skatista, muito atleta bom, muito menino novo começando aí, correndo competições aí no estado todo, né? E a intenção é trazer essa galera, fortalecer a modalidade esportiva na cidade, certo? E trazendo skatistas de outros lugares também para conhecer essa pista. Essa pista de Linhares faz parte de uma das melhores pistas do estado. A primeira edição do Skate Soul Adventure será dividida em duas categorias, iniciante e amador, com participação de juízes para julgar as manobras. Então vai ser dividido nessas duas categorias, iniciante e amador, e no final a gente vai fazer uma melhor manobra, né? De todos os atletas inscritos. Então aquele que fizer a melhor manobra, que for considerada a melhor manobra pelos juízes, aí vai ter uma premiação para essa pessoa também. O futebol é o carro-chefe aqui do município, do estado e, consequentemente, do país. Mas é preciso estar ligado em outros esportes também. Um dos objetivos do evento, como eu disse, é popularizar o skate. É um esporte que foi incluído pelo Comitê Olímpico Internacional nas Olimpíadas. Já nas Olimpíadas de 2020, nós vamos ter o skate, né? Já tem a seleção brasileira já definida para competir, né? Fora os atletas amadores e profissionais que a gente tem distribuído em todo o Brasil, inclusive aqui no estado do Espírito Santo. O organizador do evento até brinca com a situação. É, eu costumo dizer, costumo brincar com o pessoal que até minha avó de 80 anos de idade, ela consegue chutar uma bola. Agora, subir em cima de um skate e fazer o que os meninos fazem aqui não é para qualquer um não, meu amigo. E não é só skate. O evento terá movimento de barraquinhas, food trucks, feirinhas e pula-pula para a criançada. E se engana, quem acha que a chuva atrapalhará o evento? E a previsão do tempo amanhã é sol, né? Sol entre nuvens, vai ficar um tempo meio nublado, mas abrindo o sol, coisa de uma hora, uma hora e meia, duas horas de sol, a pista seca, a gente vai estar preparado também com a equipe para escoar essa água aqui. E vai dar tudo certo, o evento vai ser muito legal.